E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Joab, minha esposa é Ingrid Oi gente, espero que seja tudo bem com vocês Tem novidade, hein gente? É isso aí, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Nesse vídeo a gente vai falar pra vocês A nossa primeira compra que a gente fez com a Pifipaf Pifipaf Alimentos Vocês conhecem essa empresa? Bom, aqui atrás está falando que é de Belo Horizonte Belo Horizonte E eles atendem aqui os pequenos comerciantes Aqui na minha região, a maioria dos pequenos comerciantes Trabalham com a Pifipaf, tá gente? Calabresa, salsicha Frango congelado Pão de queijo congelado, várias Tem uma variedade muito grande, ó E não só isso, o povo aqui ama E sabe que a qualidade é top É show de bola E aí você vai me perguntar, Joab, por que você está Trabalhando com a Pifipaf agora? Por que vocês já não trabalhavam antes Com a Pifipaf? Gente, o que pegou pra gente no começo É a confiança de vender Porque a gente era pequeno no bairro Então a gente ficava com medo de pegar os produtos perecíveis Se tem a validade de 60 dias A gente ficava com medo de não vender E ter prejuízo, né? Ainda são os pequenos Ainda são os pequenos Mas aí aumentou um pouquinho a nossa clientela Então dá uma confiança pra gente conseguir trabalhar, tá bom? Nós ainda não temos um freezer Que trabalha na função de freezer mesmo Pra poder manter as coisas congeladas Nosso freezer aqui a gente usa como um refrigerador Que aí a gente deixa no máximo pra ficar geladas as bebidas Mas ainda não é um freezer que a gente utiliza nessa função de freezer, tá? E a maioria dos produtos aqui da Pifipaf A grande maioria são congelados, tá? Frango congelado Várias coisas Tem batata congelada também Essas batatas fritas pra poder fritar Tem diversos produtos congelados Mas Agora que nós temos a nossa balança aqui Mas Vamos usufruir dela Alguns produtos da Pifipaf A gente pode vender eles Sem necessidade do freezer, tá? Por exemplo A mortadela Essas mortadelas que vêm embaladinhas A gente não precisa do freezer pra poder ter ela Tá? Tem uma validade de 60 dias O Salsicha A salsicha A granel Também ela vai A conservação dela é na refrigeração e não em freezer Então Ela tem uma validade também de 60 dias Isso Linguiça calabresa Linguiça calabresa E tem vários produtos aí que dá pra trabalhar Sem ter um freezer copiamente Então O hambúrguer Também dá E legal assim Que bacana É que a gente já vende o pão de hot dog Entendeu? Então assim Os clientes que estão vindo aqui Ele tá mostrando aí Aqui é a batata Os clientes que estão vindo aqui É Que eu sei que já pediram Então eu já tô comunicando antes Que vai chegar A patróleo, gente Já vai chegar Salsicha Já tô comunicando a galera Pra galera começar a se acostumar É isso Que a gente tem, né amor? A gente tá fazendo esse trabalhinho antes Exatamente O pessoal tá vindo hoje aqui Comprar alguma coisa Ó, gente Ó, quarta-feira vai chegar Os nossos produtos que a gente pediu O nosso pedido aqui Foi um pedido simples Porque a gente Como a gente ainda não tem um freezer É... A gente comprou só o que dava, né? Pra poder começar Tá? Então a gente pediu É... Eu até notei aqui na mão Com a colinha aqui Nós pedimos Ó Salsicha Essa mortadela aqui, ó Porque eles trabalham com a mortadela já fatiada também Só que tava sem estoque hoje Então não deu pra gente pedir Aí eu aproveitei e peguei essa pequenininha aí Que vai vir 23 na caixa Já vou começar fazendo a promoção dela Pra ela vender Porque aí é 60 dias só A gente precisa vender essas 23 aí Perguntei o valor do presunto da mussarela já fatiadinha Porque a gente não tem fatiador Achei super interessante Pena que eles estavam sem estoque Mas já falei com o vendedor assim que chegar pra me avisar Porque eu vou querer ter aqui Facilita muito, né gente? Facilita Já vim fatiada a mortadela Vai vender, ó Rapidinho Então não tem erro Então nosso pedido foi Tá, gente? Salsicha Pedimos 13 quilos Tá? Da salsicha a granel A gente vai vender aqui ao quilo Vamos usar a balança aqui Vender por quilo, tá? Já compramos o saquinho Já Deixa eu pegar o saquinho pra mostrar pro pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Eu fico aqui Segura aí Para pegar, por favor Pego Compramos também, gente Calabresa, tá? A linguiça calabresa Nós compramos 8 quilos E aí vai vir Já vai vir na bandeja, tá? Cada Vai vir na bandeja 16 bandejas com 500 gramas Ó O saquinho é esse aqui Aqueles saquinhos de Que o pessoal usa pra Pra vender Mortifruti, né? Tá vendo? Então, salsicha vai ser bem simples Pegou, colocou no saquinho Pesou E vendeu Não tem segredo, não Tá? E isso é uma demanda antiga Nossos clientes sempre pediam Salsicha, salsicha, salsicha E aí deu uma marca boa Fica mais fácil Tá? Então 13 quilos de salsicha 8 quilos de linguiça calabresa Vindo em 16 16 bandejas com 500 gramas Eu achei legal as bandejinhas Mostra lá, pessoal Essa aqui é a salsicha Isso Salsicha Fica forte Isso Exatamente Então vai vir 16 bandejas Ficou um preço bem legal Na calabresa A gente consome bastante aqui A gente sabe já os preços Que são praticados aí no mercado Nosso preço vai ficar muito bom Vai ficar super competitivo Vai ficar... Vai ficar top, gente Vai ficar preço de açougue É Tá certo É, vai ficar top E compramos uma caixa de mortandela Com 23 mortandelas Dessa que a Ingrid mostrou pra vocês Então Parece pouco, né gente Mas eles só vendem em caixa fechada Pessoal da Pifipaf Com o pedido mínimo O pedido mínimo é apenas 100 reais Então dá pra trabalhar com o porco que tiver Dá pra trabalhar Não precisa... O pedido mínimo eu achei muito tranquilo, né amor É verdade 100 reais Um produto desse aqui Acho que um desses aqui que a gente pediu Já bateria os 100 reais Tranquilo Não tem... Outra coisa que eu achei bacana Que tem muita coisa aqui interessante Tipo aquela linguiçinha já picadinha Salame Salame O pessoal já pediu aqui A gente não colocou no pedido nessa vez Porque a gente fez um pedido bem pequeno Pra gente ver, né Primeiro pedido A gente vai ver como é Tal receber Mas aí tem outras coisas Que a gente já vai colocar na próxima A gente quer colocar o hambúrguer Aquela linguiçinha picadinha Isso É nessa que ele veio aqui A gente pediu O que a gente poderia trabalhar já Agora Eu já perguntei Os preços dos congelados Frango congelado Tem muita coisa boa Batata Coração de frango Isso Nossa Já perguntei os valores E aí eu fiquei surpreendida Falei assim Nossa Tá legal Porque a gente compra muito aqui pra gente E a gente já tem uma noção de valores Exatamente Isso induziu a gente A correr atrás já de um freezer Né amor Exatamente Gente Vale super a pena ter um freezer Pra poder trabalhar nessa função De congelado galera Porque é muita coisa Coisas que a gente Por exemplo Como a gente não vende aqui A gente tá sempre pedindo A gente tá sempre comprando E aí Se você tem um frango aqui Por exemplo Um filé de peito Um filé de frango aqui Um peito de frango Pra vender O pessoal vai adorar E o nosso preço vai ficar ótimo Porque o preço deles é muito bom Dá pra trabalhar realmente Dá pra competir legal Não vai ficar careiro Isso Já perguntei Que ele tava aqui Perguntei os produtos A gente gostaria de compartilhar isso com vocês Uma outra informação mais importante É muito importante É que eles já liberaram o boleto de cara Então Eles vão entregar quarta-feira pra gente Esse pedido Que ficou no total de 334 Vou até confirmar aqui no celular Da digníssima Ingrid 334,48 324,48 Opa, desculpa 324,48 Tá aqui no pedido 324 Não, não E é difícil focar É 324 Já vai vindo o boleto pra 7 dias Tá bom Então já começamos com o boleto Achei super fácil O vendedor veio super atencioso Tranquilo Vou deixar o link na descrição pra vocês Principalmente de Minas Gerais Minas Gerais eu tenho certeza Que atende o estado inteiro Tá Agora os outros estados Eu vou deixar o site Vocês verifiquem lá Se entregam pra vocês ou não Tá legal Aqui, gente Desculpa Mas eu liguei pro número Que tava aqui E aí pedi o telefone De um representante Daqui da minha cidade E a moça me passou Super educadinha Me passou o telefone Entrei em contato E aí Fez o cadastro É Já mandei os dados pra ele E aí ele veio aqui hoje mesmo Já fez Tudo ok Passou o pedido É isso Então, gente A gente já sabe que a empresa é boa Porque quase todos os nossos concorrentes Trabalham com ela A gente vê sempre o movimento dos caminhões A gente compra também os produtos Com os concorrentes da Pifi Paf Agora vamos Na quarta-feira Vamos passar a trabalhar com eles Vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando os produtos A qualidade E vou recomendar pra vocês com certeza Fazerem o cadastro da Pifi Paf Minha próxima missão Correr atrás de um freezer transparente Porque depois disso aqui, gente Que eu vi de tanta coisa legal Vou me botar naquele freezer Não dá pra ficar sem o freezer Não dá pra ficar sem o freezer Não dá pra ficar sem o freezer Então, gente Ah, aperta, aperta Dói, dói Mas a gente parcela A gente dá um jeito A gente corre atrás Vou correr atrás de um freezer Porque queremos um freezer Assim, de congelados Pra gente botar esses congelados E colocar picoletes Exatamente No freezer A ideia do freezer principal Além da gente Além da gente Ter essa variedade de carnes Carnes, pão de queijo Pizza Batata em palito Pra poder fritar Várias opções Várias coisas No freezer A gente também vai colocar Esse geladinho Colocar esses picoletes Também pra vender aqui Porque é uma demanda Antiga já no calor E também Eu acredito que ter as carnes Ter as misturas aqui Vai dar um boom Nas nossas vendas Com certeza Vai dar um boom Aí tem que ser um freezer transparente Pra gente colocar ali Do lado da Coca-Cola Pra poder o pessoal ver O pessoal escolher Aí nós jogamos Os soldadinhos pra cima deles Eu acho que o que eu fiz Do que eu fiz Esse freezer hoje É que eu vi os valores Dos congelados Eu fiquei interessada Porque antes A gente não tem uma noção Poxa, será? Será? Será que compensa? Eu fui perguntando Não peguei Mas eu perguntei Pra mim ter uma noção Gostei do que eu vi E vamos embora Daqui a pouco Vocês vão ver a novidade aqui Vamos pra cima, galera Se tem uma coisa Que fez a gente aumentar Nossas vendas em janeiro Foi a variedade Foi o mix Então a gente vem trabalhando Cada vez mais o mix Aumentando o mix Falando pra vocês Nem tudo dá pra gravar A maioria a gente grava Algumas coisas A gente não grava Mas a cada dia O fato é que tá aumentando o mix Automaticamente Nossas vendas também estão Aumentando Estão só em alta Inclusive a gente ainda Vai mostrar a balança Pra vocês Só chegar os negocinhos Que a gente já vai mostrar Pra vocês também Que a gente não mostrou ainda Quarta-feira Chegou a salsicha A gente vai pesar na balança O saco já tá aqui Agora é só Vender É isso aí, gente Você que gosta do nosso canal Você que admira o nosso trabalho Deixa o like Que ajuda bastante aqui no canal Se inscreve aqui Ativa aquele sininho Pra poder não perder nenhum vídeo E até o próximo Até o próximo, gente Tchau Valeu